E a prefeita de Vazegrande, Lúcimar Sacres Campos, em visita às instalações do hospital e pronto-socorro, afirmou que é preciso melhorar o atendimento à população. E aí, para tentar resolver a precariedade no atendimento, estão sendo investidos, segundo a administração, 10 milhões de reais em obras e na compra de equipamentos de alta tecnologia e insumos hospitalares. E é para falar sobre este assunto, sobre os problemas aí na saúde pública, que está aqui ao vivo no Jornal do Meio Dia, o secretário de Saúde de Vazegrande, Diógenes Marcones. Boa tarde, secretário. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde, Nayara. Boa tarde, telespectadores. Secretário, tem anunciado pela prefeitura um investimento de 10 milhões de reais para a compra de insumos e de equipamentos lá para a saúde pública de Vazegrande. Mas tem algo que precisa ser comprado rápido, não tem? Que é maca, não é? Porque tem uma reclamação aí do pessoal do SAMU que estão retendo as ambulâncias lá no pronto-socorro. E aí? Veja bem, toda a saúde pública necessita de investimento e é o que nós estamos fazendo. Recentemente fizemos duas licitações, demos ordem de compra já, fechamos os contratos, em torno de 4 milhões em equipamentos, inclusive em marcas. Porém, a situação das marcas é falta de espaço físico. Nós temos uma superlotação, nós atendemos a população de Vazegrande, uma parte da população de Cuiabá e uma parte de população do estado de Mato Grosso, inclusive de outros países, vem porque nós somos uma unidade com 24 horas, portas abertas. Então, quando lota, Lúcio, não tem onde colocar e nós não colocamos no chão. Então, a marca tem que ficar esperando até que surja uma vaga e assim nós vamos fazendo. A situação... Então, secretário, nesse caso aí, não tem como se buscar uma solução alternativa, porque é tudo bem, não se coloca no chão para não se humilhar ainda mais o paciente. Agora, segurar a ambulância do SAMU não é mais arriscado ainda? Por exemplo, pode ter um pedido urgente e uma pessoa sem ambulância do SAMU pode até morrer. É o que nós fizemos, compramos já algumas marcas, já tem um pedido de novas marcas, tem uma conversa sempre com a central de regulação do estado que faz a regulação do SAMU, para que não ocorra, por exemplo, lotor. Nós já por telefone falamos, agora está lotado, agora tem vaga. Então, essa situação nós estamos contornando com a central de regulação do estado. Melhorou muito, porque ainda além disso, nós temos a lotação do pronto-socorro de Cuiabá. Então, a mesma situação ocorre no pronto-socorro de Cuiabá e também no país todo, nos pontos de atendimentos. Secretário, vamos à participação do nosso telespectador do Jornal do Meio Dia, que pergunta aqui para o senhor nesta tarde. Vamos então ao WhatsApp do Jornal do Meio Dia para participações. A gente está com um probleminha no WhatsApp. Ah, está aqui na tela. Olha, boa tarde. Gostaria de saber do secretário municipal de Saúde, Diógenes Marcondes, por que renovar o contrato com enfermeiros, sendo que classificados no concurso estão aguardando ser convocados? E por que não disponibiliza a listagem dos enfermeiros contratados, que eu, Juliane, solicitei via ofício há três meses? Sequer fui atendida pelo secretário. Gostaria de saber do secretário se tem a intenção de convocar os classificados, pois o concurso está vigente. Juliane. Juliane, nós já estamos convocando os classificados. Convocamos todos os que foram aprovados. Estamos no processo de chamamento dos classificados. nos próximos dias serão mais 20 pessoas, enfermeiros chamados, porque você não pode substituir imediatamente todo mundo. Saúde pública requer de treinamento, de capacitação, e é o que nós estamos fazendo. Estamos chamando paulatinamente, de acordo com as necessidades da secretaria, e substituindo os contratados. Secretário, a gente falava aqui, a telespectadora aí falava desse problema dos enfermeiros, querendo saber se os concursados serão convocados. Mas tem um outro problema aqui. É um problema de médicos que não estariam comparecendo para trabalhar e estão recebendo da Prefeitura. É uma investigação, inclusive, do Ministério Público Estadual. Qual a posição da Prefeitura em relação a isso? Todas as nossas unidades com mais de 50 funcionários têm ponto eletrônico. Inclusive, todos os médicos estão orientados a fazer isso. Tem um decreto da Prefeita Lucimar, que orienta como é feito o controle de frequência de todas as unidades. Nesse caso, é o Centro de Especialidades Médicas. Lá, é uma unidade... É o chamado Postão. Postão. É uma unidade, Lúcio, que nós fazemos mais de 500 consultas por dia. Então, se tem falta de médico, se esporadicamente o médico faltou, vai ter a falta descontada. Nesse caso de explicação para o Ministério Público, a gente mandou a documentação, eles tiveram dúvidas com relação à documentação e nós estamos complementando, porque eles pediram complementação. Aí não é o caso do médico se recusar a bater o ponto? Não, não é. Eles estão batendo o ponto e os que não atendem, então recebem a falta... Não tem ninguém recebendo sem trabalhar, não. Essa posição a Prefeitura já passou ao Ministério Público. Já passou ao Ministério, porque às vezes o processo de instalação do ponto eletrônico demorou alguns dias. Então, não estava lançando no ponto eletrônico, mas hoje no Postão você vai lá, tem a escala médica e tem o ponto eletrônico. Vamos então a mais perguntas do telespectador do Jornal do Meio Dia, aqui via WhatsApp. Olha, boa tarde, Nayari Lúcio. Assisto o Jornal todos os dias. Muito obrigada. Pergunte ao secretário, quando vai fazer o contrato com o fornecimento da OPM para as fraturas de urgência? E quando vai fazer o pagamento dos atrasados? Estamos atendendo sem contrato. Meu nome é Wagner. Bom, esse é um contrato de fornecimento de órtese e prótese para o pronto-socorro. É um contrato que está em processo licitatório. Assim que terminar o processo licitatório, vamos fazer o contrato e continuar comprando do fornecedor. Quer dizer, aí os pagamentos estariam atrasados? Sim, nós estamos pagando em dia todos os fornecedores. Então, não procede a pergunta aí? Não, pode ser que ele forneceu em algum momento sem cobertura contratual e aí existe o processo de pagamento indenizatório. Mas vai ter o pagamento que ele garante? Todos os fornecedores da Prefeitura de Vazia Grande recebem em dia o que forneceu, recebem. Secretário, só para encerrar aí, o senhor falou dos valores aí da compra de equipamentos. Agora, quais os principais equipamentos que estão sendo comprados pela Prefeitura? Então, nós adquirimos recentemente três raios-x digital, mais um raios-x móvel digital. Só essa compra dá em torno de 1 milhão e 750 mil. Então, o pronto-socorro, todas as duas UPAs inauguradas têm esse equipamento. Estamos comprando arco cirúrgico, comprando bisturi eletrônico, comprando berços aquecidos. São equipamentos que vão servir para melhorar a condição de atendimento à população. Secretário, obrigado pela presença e pelas informações do senhor aqui no Jornal do Meio Dia. Obrigada, secretário. Obrigado, boa tarde a todos. Boa tarde.